As coisinha, né, vidinha? Alô, buaque! Pega o pique, pega o pique Eu vou mandar pra ela, eu vou mandar, ó Sobe na minha garupa que hoje eu tô gostosinho no azeite Vou te deixar molhadinha com a linguadade e pitibu com sede Só não espanda, segura a língua que não é pabela pra gente A plusel vem jogando o cabelo enquanto eu tô te passando meu pente É rufo, 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 é rufo, rufo, rufo A língua da é de pitibu passando e lampuzando o mundo É rufo, 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 é rufo, rufo, rufo A língua da é de pitibu passando e lampuzando o mundo É rufo, 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 é rufo, rufo, rufo A língua da é de pitibu passando e lampuzando o mundo Visão, pole! Já dominou o Nordeste todo Eu vim do Rio de Janeiro pra não dominar o Brasil e o World Rufo, rufo, rufo A língua da de Pitbull passando e lambuzando tudo é A língua da de Pitbull passando e lambuzando tudo As coisinhas, né, vidinha? Alô, walker Pega o pique, pega o pique Vou mandar pra ela, vou mandar, ó Subi na minha gardupa que hoje eu tô gostosinho no azeite Vou te deixar molhadinha com a língua da de Pitbull com sede Só não espando a segunda, a língua que não é Pamela pra gente Rapunzel vem jogando cabelo enquanto eu tô te passando meu pente É ruf, 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 é ruf, ruf, ruf A língua da de Pitbull passando e lambuzando tudo É ruf, 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 é ruf, ruf, ruf A língua da de Pitbull passando e lambuzando tudo É ruf, 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 é ruf, ruf, ruf A língua da de Pitbull passando e lambuzando tudo Visão, Poli. Já dominou o Nordeste todo. Eu vim do Rio de Janeiro pra não dominar o Brasil e o World. Ruf, ruf, ruf. A língua dá de pitbull passando e lambuzando tudo. É ruf, 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 ruf. A língua dá de pitbull passando e lambuzando tudo. As coisinhas da Liginha. A Lombo Aque. Pega o pique, pega o pique. A Lombo Aque.